Olá amigos, eu me chamo Fábio Souza e você provavelmente me conhece ou da televisão, do rádio, da igreja ou dos meus mandatos que eu exerci, seja vereador, duas vezes deputado estadual e deputado federal. Eu estou aqui hoje para pedir a sua ajuda, porque eu quero voltar ao Congresso Nacional para continuar a nossa luta em prol da nossa nação, em prol das liberdades, da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, em prol da justiça social de verdade para todos, em prol da vida, na luta contra a pedofilia, a exploração sexual infantil ou qualquer outras armas que venham para destruir as nossas famílias. Eu não comecei essa batalha contra a esquerda e contra essa pauta esquerdista agora. Eu já faço essa luta há 20 anos. Agora eu preciso da sua ajuda para continuar essa batalha no Congresso Nacional. E eu só vou conseguir se as pessoas de bem se unirem em prol desse projeto. Não é uma luta fácil. Eu estou lutando contra gente que tem muito dinheiro e não tem problema nenhum em gastar e comprar apoios. Eu estou lutando contra estruturas políticas gigantescas. Mas eu realmente acredito, se todo mundo de bem se unir, a gente consegue fazer um Brasil melhor. Vem junto. Vão comigo nessa grande batalha. Meu nome é Fábio Souza, sou candidato a deputado federal e preciso do seu voto. 2200. Tô com o Bolsonaro. Tô com você. O Bolsonaro é o Flávio Souza. Com o Bolsonaro o povo grita é Flávio Souza.